A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, espera por nós comprarmos Olha, olha ali, olha ali, olha Até fica bem com aquela coisa azul E com a boneca também azul Está muito bem disposta hoje? Está muito bem disposta? Não É um bebê É o bebezinho É um bebê, mãe É uma boneca É uma bonequinha É um bebê 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 Ainda lhe vai tirar a saia para ver É um bebê 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 O que é isso? Olha a cara dela Procura Ela vai brincar com a boneca Brinca com ela Tem que pegar assim Pra ler Tchau